Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e tem dias como hoje em que é muito difícil gravar esses vídeos, muito difícil, porque a gente atingiu um estágio nessa era da rede social e pós-verdade em que ninguém tá nem aí pro fato, essa coisa difícil de apurar, difícil de achar fontes confiáveis, mas que com certeza existe o fato, a realidade, a verdade, uma vez que seja bem apurado, o fato deveria ser inquestionável, claro, vamos revisitar nossas certezas todo dia pra ver se elas ainda são válidas, porque as coisas mudam, nenhum pecado você defender com veemência a sua crença construída com bases sólidas num determinado momento e com determinadas informações e depois mudar totalmente de ideia se aquelas certezas não existirem mais, se outras informações reformarem aquela informação que era tida como precisa. Eu tô sendo claro? Eu mesmo mudo muito e não tenho vergonha nenhuma disso, muito pior é a teimosia, muito pior é bater na mesma tecla pra entregar a coerência que essa era do cancelamento cobra das pessoas. É por isso que tem hora que eu sinto uma enorme síndrome de impostor aqui. E pelo que eu tenho conversado com outros comentaristas políticos dessa plataforma, não tô de forma nenhuma sozinho. Essa crise vem do fato de que não existe mais debate sobre nada. As opiniões vêm em ondas de certezas, através de memes, de hashtags, de recorte de reportagem. Vêm um lado e entope nossos sentidos nas redes sociais com um argumento e uma palavra de ordem. Depois vem o outro lado e tenta abafar aquela informação. Abafar, já que o debate é impossível, com a sua visão oposta. E o papel do público fica reduzido ao papel de mero torcedor, replicando, espalhando aquilo que o grupo com o qual a pessoa se identifica tá falando. Isso tudo é muito, muito empobrecedor. Emburrece as pessoas. Tá tudo reduzido a uma guerra. Você já sabe quem é o inimigo. O outro lado. O lado que não é o seu. E esse outro lado tem plena convicção de que o seu lado é o inimigo, então acabou a discussão. E isso tá se ampliando. E tá saindo do debate político pra abarcar todos os aspectos da vida humana. Pra dar um exemplo claro, vamos falar dessa onda antivacina, do medo da vacina chinesa e do crescente negacionismo da Covid-19 como pandemia. O Átila e a Marino estavam hoje, de novo, como um dos temas mais discutidos no Twitter. Se a turma do vamos pegar essa gripezinha logo odiava ele, por ter feito o que eles chamam de terrorismo no início da pandemia, Agora, até a galera que entendia as posições dele, enquanto infectologista, cobrindo o desenrolar de uma crise sanitária, também já tá atacando o Átila, porque ele tá desconfiado da vacina. O post polêmico foi esse, ó. Uma matéria do G1 dizia Vacina chinesa é segura e começa a ser produzida esse mês. Comentou o Átila e virou piada por causa disso. Isso foi o que ele disse. Uma coisa óbvia, tem que esperar os testes. Não tem vacina pronta ainda. Mas um monte de gente, que como eu, tá desesperada por uma vacina, entendeu isso como pessimismo, como mau agouro. Porque, poxa, o Butantan tá falando que a vacina é segura. Vambora! Meu Deus do céu, foi que nem quando o mesmo Átila falou em um milhão de mortos, ou dois, ou três milhões, sei lá. Era um estudo da época, com os dados coletados na época. Controle de pandemia é pura matemática. Se mesmo tocando o terror, mais de 150 mil brasileiros morreram, que mal ele fez em divulgar os números que ele não tirou do traseiro, que nem o dinheiro do senador. E agora, quando ele diz que não adianta a vacina ser segura, mas tem que ficar comprovada a sua mínima eficácia, ele tá falando, o óbvio, é o que se espera de uma pessoa que assumiu a posição de tratar isso tudo com o olhar científico. Trabalhando com as informações que você tem disponíveis num determinado momento. Mas agora, até quem defendia o Átila tá jogando pedra. Você clica nos links e é um festival de fake news e desinformação. Ou, pra ser menos radical, recortes de diferentes momentos do que a gente passou ao longo desse ano, que descontextualizados, agora não tem mais o menor sentido. Eu vi, por exemplo, um grupo dissidente de médicos, se não me engano, da Holanda, negando a existência da pandemia. Há um mês atrás, 2.500 profissionais de saúde, só no nosso continente, já tinham morrido dessa gripezinha. Então, obviamente, não é uma gripezinha. Vi também um post do Átila criticando a volta de shows no Pará, inclusive com dinheiro público. E muita gente, mas muita mesmo falando. Você quer o quê? Que as pessoas fiquem presas pro resto da vida? Um grupo gigante de brasileiros tem esse ressentimento contra quem tentou segurar as pessoas em casa. O presidente da república ajudou a consolidar essa má interpretação ao dizer que houve exagero. Segundo o próprio Ministério da Saúde, a gripe comum matou em 2019 cerca de 1.200 brasileiros. A Covid já matou 150 mil em 8 meses. Precisa dizer mais alguma coisa? Aí vem esse mesmo presidente falar que só vai entrar vacina no Brasil quando passar por todos os testes, porque a aprovação da Anvisa tem que seguir todos os parâmetros e rigores da ciência. E eu concordo, você tá certo, presidente. Mas por que que quando se trata da hidroxicloroquina, que continua sendo descartada no mundo inteiro, a ciência fica de lado e vale a sua aposta pessoal? Veja, você que tá aqui me dando a honra da sua atenção, que não tem um ponto, um contraponto, uma reflexão e uma resposta lógica. Vem a onda trazendo uma opinião, a bolha se encarrega de fazer a sua opinião cobrir qualquer outra, e a gente fica nesse jogo. Eu quero a minha vida normal de volta, eu não tô aguentando mais. Tô sendo vencido pelo cansaço. Não aguentaria mais um ano disso. Mas post em rede social não muda a realidade, não muda o fato. Onde quer que ele esteja residindo naquele momento, no tempo. No mesmo momento em que o Átila tá sendo esculachado agora em rede social, porque achou que o Instituto Butantan tava apressadinho demais, na capa do UOL a manchete é governo de São Paulo volta atrás e diz que não tem como dar uma data pra vacina. Ou seja, tão esculachando um cara que disse a verdade. E essa verdade foi confirmada pelo governo de São Paulo. Alguém vai pedir desculpa ou desfazer o meme? Ou vai achar que a culpa é do Átila que agorou a vacina? Esse é um momento delicadíssimo. Tem eleições vindo. Vão prometer vacina pro dia seguinte do primeiro turno. Vão abrir tudo e esconder números, porque tem eleição nos municípios. Eles precisam fingir normalidade. E o que é mais incrível é que realmente basta fingir, porque como não tem discussão e a curva foi achatada às custas do sacrifício de todo um ano letivo no país inteiro, não teve pilha de caixão e morte em corredor de hospital. Dá pra dar uma relaxada agora por uns dois meses pra não perder voto. Aí eu gravo esse vídeo e me pergunto quem eu tô conscientizando. Quem não concorda comigo não vai concordar porque eu falei por 10 minutos aqui na sua cabeça. E eu fico pensando que em dias como hoje eu gravo pra desabafar. Então, obrigado por me ouvir. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike, deixe seu comentário. Se puder, torne-se membro pra me ajudar a produzir. E aquele meu especial muito obrigado a todos os profissionais do setor de saúde.